Eu entendi o que você falou. O que aconteceu? Agora, até no final, eles se viram pra Lua e levam pessoas, assim, que querem ir lá, ver, conhecer. Tipo assim, uma viagem pra Lua, só pra conhecer a Lua, mas, tipo, chegar lá na Lua, o que tem pra fazer? Tem roda gigante, tem um clube aquático, o que que tá tendo na Lua? Não tem nada lá? Chega lá, não tem nada? Eu sei, mas não tem, né? Só pra ele gostinho. E lá, tem que ver as pessoas que vêm aí pra conhecer. Ah, paga isso aí, irmão. Não, igual as pessoas que vêm pra conhecer o voanésio, vem pra Lua. Só que eles vêm até cobrando nada. Não, não tá cobrando nada pra eles virem aqui, tão vendo de graça ainda. Ô, vó, é uma viagem espacial. Mas onde você viu isso? É verdade? Será que não é fake news? Sabe que é fake news, né? Fake news é quando é uma verdade que eles falam, mas falam que é verdade, mas é verdade. Por exemplo, pode ser uma mentirinha. Mas aí no SBT passa isso? Ah, passou no SBT. É. Ah, é mais difícil, né? A mídia grande, assim, eles se policiam bastante pra não parecer fake news. Então, se apareceu no SBT, é verdade. Tão indo pra Lua. Já duas vezes que eu vi. Ah, é? Duas vezes? É. Vamos perguntar pro vô se ele quer ir pra Lua? Leva ele só, que é uma... Pergunta pra ele, chama ele aqui. Aliás, lida só. Ô, vô, vô, vem cá. A vó quer falar um negócio pra você aqui, ó. Explica pra ele, vó. Explica pra ele. É você que quer falar. Não, mas explica pra ele, né? Vai mandar ele pra lá. Explica pra ele. Explica pra ele, ó. Ó, ele tá perguntando se você quer ir pra Lua. Que tá tendo viagem agora pra Lua. Só que é caro, vô. Não, quer não vou. Não vai? Tá bom. Porque, ó, é muito caro. É muito caro, vó? Nossa, ficou mudo. De novo. Ah, é. E nem tu via. Queria assistir a carinha de anjo, tu via. Muda. Aí você aperta no botão mais aqui, ó. Aumenta aqui, ó. Esse aqui, vó. Mas tá, mano, ó. Ó. Tá, mano, não. O menos abaixa, ó. Ah, tá zero? É, então. Agora, ó, tá vendo? Aqui, ó. Você aperta esse botão aqui, ó. Eu sei, mano. Todo dia apertava, apertava. Não fazia nada. E a coisa de no outro, não fazia nada. Ah. Então, vou mandar o vô pra Lua. Que legal. Ai, que legal, pessoal. Nossa, tô... Ah, tô felizão. Vendo aqui, ó. Ó o vô aqui, ó. Cadê o vô? Opa. Ó o vô aqui. Opa. Dá pra dar zoom, mas não sei como que dá zoom na outra. O que acha? Ah, aqui. Zoom. Não, não tá dando aqui não Sei lá Legal Caso do vô agora monitorada 24 horas Ei, vovô A vovó Fica só ali Oi? Vó, saiba de uma coisa A avó Vai ter todo o suporte Necessário pra tudo Pra tudo Eu já comprei a cerca elétrica, tá chegando Já pôr tudo cerca elétrica Aqui, ó Por quê? Por que não? Fala O que é aquilo ali? Ali tem as cadeiras, a gente mais pra cá O que é aquilo ali? É a barra? Aqui, ó Isso É o vaso Os dois vasos Quer ver ficar colorida? Ó, fica vendo Ó Ó lá Ficou colorida Tá vendo, ó É porque tem luz Eu comprei já umas luzes Também pra colocar lá fora Que elas capitam a energia solar E elas ligam só à noite Entendeu? De dia elas ficam pegando energia do sol De noite elas acendem Entendeu? Que legal? Paguei Ó, voltou preto e branco Legal, né, vó? Graças a Deus E ó Todo suporte necessário Que a vó vai precisar A vó vai ter Tá bom? Quero cuidar cada vez mais Te proteger de tudo Tá bom? Se Deus quiser Logo, logo Você vai ter um plano médico Tá bom? Ai, você não precisa não Precisa Não vai embora, né? Não, não vai embora não Você vai ficar o resto da vida aqui comigo Ai, que bom Quando você for Você me leva junto? Eu quero ir com vocês Vai, eu sei Eu vou junto Ah, eu não quero ficar aqui sem você, não Te amo, viu? Meu anjinho da guarda Não, não liga pra aquelas perguntas Eu tô falando se você viu Eu vi, eu até respondi Eu trouxe aquelas perguntas Pra fazer umas outras perguntas pro vô Não era pra você ler É que você é curiosa Ficou mexendo Foi lá e leu Mas não é pra você ler essas perguntas É pergunta de internet É gente que não tem o que fazer Fica perguntando umas coisas pessoais Da avó, do vô, entendeu? A avó leu, pessoal Ficou super triste Com as perguntas que o pessoal faz Perguntas idiotas Algumas perguntas idiotas Mas eu entendo O pessoal é curioso O pessoal quer saber Tá bom? Não fiquem bravos com a avó É que ela não entende E eu vacilei Deixei o papel lá Ela foi lá correndo Ver o papel Aí viu todas as perguntas Aí ficou Caio do céu Olha o que estão perguntando aqui Caio Chega, vai Chega disso Ah Caio Ah Caio Ah Caio Ah Caio Ah Caio E aí A vorher É um A